Se liga nesse exaustor que a NASA desenvolveu, especialmente para o Snoop Dogg. Vocês não param de me mandar para testar esse negócio? Então é óbvio que eu comprei, tá na mão. E para testar esse negócio, vamos lá, vamos ver, Ramon. Exaustor de carro e ele é carregado por energia solar, hein? Você viu isso, Ramon? Não precisa de bateria, o próprio sol carrega o bichão. Vamos lá, o exaustor com a placa solar. Bom, é quando você está viajando com aquele fumante, tá ligado? Sim, já liga aqui. Agora eu não entendi, isso aqui fica do lado de dentro do carro? Não, isso aqui fica do lado de dentro, isso aqui do lado de fora, né? É. Para pegar o sol. E aí tem essa borracha aqui, muito simples, Ramon. Vamos fazer a instalação ali, será que ele já está com bateria? Aqui a gente está sem sol agora. Está piscando. Olha, você pode ligar os, tipo assim, dois, pode fazer as combinações, ó. Só os dois de fora, os três. Para a droga. Estou top, hein? Ah, e ele vai encaixar provavelmente nesse bagulho aqui, ó. Bom, vamos instalar lá. Já estou aqui, ó, Ramon. Não sou Snoop Dogg. Olha que eu sou um presente do Fidel aqui. Charuto, cubano. Bom, vamos colocar no aldão, Ramon? Bora. Pelo que eu vi, primeiro a gente vai colocar esse cordão aqui no vidro, ó. Vai botando. Tem a tesoura, corta tudo aí. Não é verdade. Vamos pegar ela? Vou pegar ela ali, peraí, Ramon. Cadê o brabo? Manda. Aqui, ó, painel solar para fora. O brabo para dentro. Nem a Audi tem essa tecnologia. Que isso. O Porsche podia já meter um desse de fábrica. Se liga, Ramon. Vem cá, Vê. Agora dá para ver a saída bonitinho, ó. Dependendo do ângulo que você olhar, você consegue ver até o lado de dentro ali, ó. Dá para ver certinho o exaustor. Saída. Painel solar. Vamos lá, Ramon. Acender aqui o... Cubano. Charitone cubano. Ó, tá subindo tudo ou não? Tá aí para o seu carro não ficar fedido, você veio aqui. Ó lá, vamos ver, Ramon. Nossa, não é que tá puxando mesmo? Tá puxando mesmo, ó. Um monte de cigarro, né, que fica fumando no carro. Se você quiser fumar em um local perigoso. Fora que, meu, o Noia vai ver esse painel solar para fora e vai achar que você dá cia. Não vai chegar nem perto do seu carro. Nossa, o bagulho ruim, ó. Deixa eu ver lá de fora, irmão. Vai lá, vai lá. Caraca, sai muita fumaça. Dá para ver? Dá, mano. Parece uma chaminé o negócio. Caraca, velho. Bom, na moral, quer fumar no carro? Abre a janela. Mais fácil, né? E num dia de chuva? É, num dia de chuva e... O bagulho deve vazar tudo para dentro do carro também, né? Porque o vidro não fecha direito. Então, mais um produto bom para fazer propaganda. Péssima utilidade. Quer dizer, até tem utilidade, né? Não, é um negócio feio. Agora, se você tiver aquele mãozão que não tem nem ar-condicionado, aí beleza. Aí pode valer a pena você colocar um desse aí. E aí, ó.